Fala pessoal, primeiro vídeo aqui de 7 days do canal, cara Estamos aqui fazendo a missão, limpa o local e recupera os suprimentos Essa missão a gente pega no comerciante E é basicamente isso, cara É limpar o local dos zumbis E recuperar os suprimentos do cara Mano, esse jogo é muito da hora E você toma muito sustinho jogando Então, sem enrolação nenhuma Vamos iniciar a missão aqui, cara E a gente vai entrar aqui nessa merda dessa loja O jogo já deu uma travada, mas Eu pensei que é muito fraco, mas bora ainda E pior a situação É esses travamentos, tá Faz você ter muito cagaço Porque o jogo pode travar Eita porra Olha o primeiro zumba aí É o primeiro que vai morrer Olha, acertei Mesmo travando assim, o cara é bom, hein A flechona lá na cabeça dele Coletamos a flecha que a gente gastou nele Isso é muito bom Mano Não vaci... Ó Zumbi Apareceu o zumbi? Sai Sai da casa Ah não, passou no meio Vai na lança Eita, ela tá correndo, cara Tá correndo, tá correndo Sai fora Sai fora Derrubou a mão Ó Consegui uma conquista Agente funerário Ai, caralho Esses aqui tá correndo Então bora na bala Ó E aí, morreu? Morreu Recarrega a besta Porque senão na hora que você precisar Ela tá descarregada E recarrega a escopeta Beleza, bora indo Bora continuar Nossa, tá travando demais Mas foda-se Muito provavelmente essa parte aqui já tá limpa Mas tem que tomar cuidado Eu gosto de entrar abaixado Porque abaixado você não chama a atenção dos zumbas Beleza Opa Ei Caralho Olha só, mano Caiu do teto Esse jogo é muito filho da culpa, cara Matamos Sempre recarregar besta Não se esqueça Esse aqui Fica com minha flecha A minha flecha quebrou É, a flecha quebrou Cara, vai abaixadinho Mas fica esperto Porque na hora que aparecer a zumbi Você tem que Ó Olha só, vai vendo Ó, ó Tá vendo? Ó, ó Que eu falei A mãozinha Na cara, ó Matando Opa Caralho Ih, esse é forte Então fica esperto Dá um tiro na perna Fiquei na perna Ele cai Fica mais lento Eu não recomendo você matar dentro de casa Mas esse aqui tá de boa, tá? Quando é um só É de boa você matar dentro de casa Agora se você sabe que tem mais Não mata dentro de casa Ó aí Ó, esse ali foi o que eu matei E ele ficou com minha flecha também Safado Mano, é um cagaço da porra Você jogar esse jogo É muito cagaço Cara Porta trancada Quando tem uma porta Quando tem uma porta trancada Assim, ó Essa porta Você percebe que ela Ela tá com uma barricadazinha Essa barricada Geralmente é de ferro Mas essa aqui é de madeira Então você bate com o machado Quebrou a madeira Você bate com a picareta Sempre utiliza a ferramenta certa Que é a melhor Aqui é a frente da loja Beleza Tem aqui esse interruptor Mano, que cagaço E essa parte que tem zumbi Porque eu já passei aqui atrás Atrás ali de fora E tinha vários barulhos de zumbi, cara Ó, isso aqui geralmente às vezes é falso Dessa vez não é Ah, bora Nossa, cara Que cagaço que eu tô Tá de boa Opa Caralho A gorduna, velho A gorduna Quando você tá mirando com a besta Você perde estamina, tá Então fica esperto Morre, mulher Tu tomou na cara E tu não morre Morre Caralho Mano, que cagaço Às vezes Se você tiver uma arma boa Vai com ela na mão Porque Às vezes você é pego de surpresa, tá Mas eu gosto de com a besta E eu gosto de abaixar Do que abaixar Eu não chamo atenção Mano, eu acho que aqui é a delegacia Caralho Vamos ter que limpar a delegacia também Não é possível Caralho Vamos limpar a delegacia Foda-se Cacete Mano Caralho 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 Ó, tem uma ali Tem uma ali, tô vendo Ai, caralho Um monte, hein Um monte Ó lá A primeira já tá vindo Eita, porra Tá correndo Tá correndo Vem Vem, vem Vem Me cravei Esse aqui vai ser na lança Bate andando pra trás Morreu Carrega Macete, mano Recarrega a escopeta Eu não gosto de ficar usando as armas Ó, eu tenho uma metralhadora Só que eu gosto de ir na lança E na flecha, tá Eu gosto muito das flechas Porque quando você tá furtivo assim Ela dá um dano fodido, cara Ela dá três vezes mais Quando você tá furtivo Quando o zumbi não te vê, tá ligado? Eu já vim na delegacia uma vez Não fui em missão Então eu sei Que tem zumbi forte aqui, cara Tem um zumbi gordão aqui Os gordões são sinistros Ó, ó Ah, não É só a porta Eu achei que tinha uma ali dentro Ah, cara Não tem como eu sair daqui Então eu tenho que ficar esperto Pra eu não ficar encurralado Porque se você ficar encurralado É... Você vai arrumar coisa pra cabeça Não fique encurralado, tá? Se der merda Corre pra porta Eita, porra Que susto Eu já vou subir logo aqui Ei, desgraceira Eita, porra O bicho já tá ali, véi Vem, ó Vem, safado Vem, safado Ó Na cabeça, na cabeça, na cabeça Na cabeça, na cabeça Eita, porra Caralho Essa médica não era fodida assim, não Essa médica era mais fraquinha Cai, minha filha Cai, minha filha Isso Dá um pinote aí Morreu Ih Cagaço Limpana dela é a flor desse aqui do 7 Days Cara, mandar um abraço aí pro tiozinho que joga todo dia, mano Foi por causa dele que eu conheci esse jogo O tiozinho do Beijo na Nuca Games Caralho, véi O cara joga esse jogo quase todo dia, sei lá Eu vi um vídeo dele e achei o jogo mal da hora Porque é uma combinação de Minecraft, tá ligado? Com um zumbi É muito doido, véi E é bem realista, mano Sério É muito realista esse jogo E é da hora Tem que tomar muito cuidado Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó o safado Nossa, tá cravando pra caralho, véi Isso que me dá mais medo É os cravamentos Não dá pra eu acertar a cabeça dele Mas vai na... Vai no corpo mesmo Ah, não Como assim eu errei? Ah, não, jogo Porra, jogo Vai me trollar desse jeito? Ai, desgraça O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Ele cospe um... Ele dá uma vomitada, hein Fica esperto Ai, cuspiu, safadinho Boa Sai Não Caralho Como que ele não me bateu? Ai, eu me... Ele explodiu Cara, velho Que doideira Madeira 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 Ferro Madeira Madeira Caralho, velho Que cagaço, tio Recarrega as coisas Tá tudo recarregado Bora continuar aqui Eita, porra, banheiro E agora? Coração que tá a mil, hein Banheiro tá limpo, hein Banheiro tá... Limpo não, né Banheiro tá sujo pra caralho Mas vocês me entenderam Manos Por que que eu não tô saqueando nada agora? Eu tô aqui com óculos Que ele me dá experiência E tenho aqui um óculos Que ele é pra saquear, tá ligado? Então eu mato zumbis todos Com óculos de experiência E depois eu vou com óculos de saque, tá ligado? Roubando tudo Tem que se ligar que é duas da tarde É duas da tarde Daqui a pouco escurece Então eu fico ligado Provavelmente eu vou ter que ir naquela... Você já sabe o que vai acontecer, né Na hora que eu entrar naquela sala Você já sabe, né Não precisa nem falar nada Você já sabe E o cagaço, mano E o cagaço Mano, eu não acredito que vai vir zumbi daqui de fora Eu não acredito que vai vir zumbi daqui de fora Cara Caralho Que susto Porra De onde que eles aparecem? Que isso? Lá vem, lá vem, lá vem Olha o Kim Kataguiri É o Kim Kataguiri ali Vamos, tia Quebrou uma perna Opa Caralho, é três Dois Kim Kataguiri Eita, porra Eu fui atirar e não tinha flecha Caralho, tia Não corre, não Não corre, não Mano do céu Ih, lá vem o Kim, hein Olha o outro Kim Na cabine O bom é que o Kim é lente Ei, lasqueira Gordo O bom é que a tia que eu Que eu estourei a perna Tá presa Eles se travam muito Nesse mapa, cara Eles são meio bugadinhos, tá ligado Mas eu quero matar o gordão Depois eu mato ela Ai, gordo Sai daqui, gordo Sai daqui, seu gordo Matei? Eu matei Ai, caramba, mano Acho que é isso, cara Será que limpamos tudo? Morre Como é que tu tá em pé, sem perna? Não faz sentido Como é que tu tá em pé, sem perna? Olha Olha que bugada Maluco Recuperei minha flecha Aqui não tem mais Cara, acho que limpamos, hein Ó Aqui na direita Tá escrito Limpe as áreas Tá com cheque verde Então tá tudo limpo Agora estamos safe já Agora é botar o óculos de saque E é isso Vamos ver o que que rendeu Essa empreitada aqui, cara Vamos direto aqui nas armas Como sempre eu disse, cara Madeira Madeira a gente quebra Com machado Ó Beleza Quebrado Bora ver o que que rendeu aqui Ó Bala E virote de besta Beleza Oh Essa aqui já tá lida Mas essa aqui Essa aqui é boa Já vamos ler Essa aqui a gente vai captar logo Mano Uma caneca Café De melaço É Dá 24 de água Regeneração de vida Legal Água suja Eu não quero água suja Então vamos pegar isso aqui E largar a água suja aí Ó Modificação de arma Modificação de flecha Suprimentos médicos Antibiótico Tá crancado? É de ferro Então vamos com a picarinha Vamos lá Eu vou dar um cortezinho aqui né Duas horas depois Vou fechar os olhos Vou fechar os olhos Aí passa mais lá Não passou Meu Deus Manos Tá quase lá Percebe que eu tô batendo abaixado Eu tenho uma leve impressão De que quando você abaixa O vigor recupera mais rápido Tá Por isso que eu tô batendo abaixado Não sei se é verdade Aí Quebramos 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 Esse aqui Mano Mano Bora dar uma visão Aqui nessa AK-47 Caralho Ai cara Que coisa linda O AK-47 33 balas Meu Deus Ai tô feliz Água Água suja Bom Essa sala aqui Já deu o que eu quis dar Deixa eu ver se tem alguma coisa no teto Talvez tem alguma coisa no teto Aqui ó Não se esqueça de olhar nos tetos Não tem nada Nada aqui Ó Modificação de armadura Esse livro aqui Lido Eu não vou jogar ele fora Eu vou usar ele pra vender No comerciante Armário de remédio Cara Você é doido Uma tala E algum E aquele remédio Aumenta os acrílicos Nossa Eu estou com sobrecarga Que merda Papel Eu não vou gastar meus espaços Pegando papel Ai que Meu Deus Travou O jogo travou Ainda bem que eu matei os um bistudo Nossa Que travada monstra aqui O jogo quase que crasha Vou pegar essa água Bom Depois eu vou dar uma olhada Nesse mapa do tesouro Mapa do tesouro E aí Talvez no próximo vídeo A gente já pode ir Procurar esse tesouro Se não for muito longe Eu nunca fui procurar tesouro Mano Eu comecei a jogar esse jogo Agora Essa semana Eu estou aqui no dia 32 A cada 7 dias Vem uma horda insana De zumbi Querendo te matar Ainda bem Eu consegui passar Todas as hordas Ileso Ileso não Eu tomei umas porradas Mas eu não morri Porque eu sou muito covarde Cara Eu fiz uma casa Em cima de um prédio E aí Na parte de cima Eu fortifiquei Tudo Mano Tem tudo fortificado Eu até cimentei Na parte de cima Na parte de baixo Eu cerquei Os muros Com cimento E aí Cara Eu espalhei um monte De armadilha De madeira Tá ligado Essas armadilhas De madeira Não deixam Os zumbis Me matarem Ó Recuperamos A carga do cara Mano Eu peguei uma cadeira Aqui Pelo amor de Deus Não Aí mano Os muros de cimento Não segura os bichos Tá É Por isso que eu espalho As armadilhas De espinhos E aí As armadilhas De espinhos Mata A maioria A maioria Deles morre E aí Se algum Conseguir subir O que é muito raro Eu me tranco Na salinha Na salinha Toda fortificada Tá ligado Aí Ó Bora pegar esse aqui Com a picareta Aí quando eu me tranco Na salinha Eles começam A bater na porta E aí Eu boto um spike É Entre eu E a porta E aí Eu abro a porta E bato no zumbi Ó Peça de facão Cara Eita Vou ter que me livrar De alguma coisa aqui Vamos sucatear Essa lata Vamos comer Esse treco E vamos Vamos ver Se dá pra pegar Ó A gente pode Cara Tem uma lata vazia Aqui Tá Sucateia Lê o mapa Se você está lendo Esse bilhete É bem possível Que eu tenha sido Alvorado pelos mortos-vivos Siga este mapa Para achar um dos meus Vários tesouros Valiosos Que enterrei Para esconder Do Jake Doido Se eu encontrar Faça bom proveito Caralho Será que a gente vai encontrar Esse Jake doido Oh Peça de facão Ó Peça de metralhadora Beleza Cara A gente vai ficar Bem armado Nisso aqui A delega Foda-se É bom É É muito pesado Pra caramba Se aparecer zumbi É muito Beleza Acho que já Deu Esse prédio A delega Foda Já foi Saqueada Não Falta A cozinha Olha só Panela Seria bom Se eu Não já Tivesse Panela Eu vou jogar Essa aqui Fora Cara Eu vou jogar Essa merda Aqui fora Eu vou jogar Essa aqui Fora Também Bora ver Ai Eu catei Um negócio Meu Deus Cara Grão de café Acho que eu vou Catar Osso não Pelo amor de Deus Osso não Aff É isso Delega Foda Eita Tem esses armários Aqui Ó Capacete de ferro Só que eu já tenho Só que eu vou Cara Nível 1 O meu Nível 3 Então o que eu vou fazer Sucatear ele Carne pobre Carne pobre Beleza Já é 6 da noite Tá ficando tarde Tá ficando tarde Se anoitecer Que eu Ó Ó Ó Ó o coelhinho Vai coelhinho Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Parou Ah moleque O cara é caçador Mano Caçador Coletou Ai moleque Vai 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 saber Vamos pegar logo Esse coelho E cadê a faca Tem aqui Facation Faquinha 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 Vamos lá Catar o coelho Ah vamos Pegando o osso Aqui Desligar Essa lanterna Porque a lanterna Não precisa Aqui Ai cara Para Toda vez Eu me acrapalho Com essa bike Vamos colocar Aqui Não Minhas ferramentas Você está maluco Eu preciso Minhas ferramentas Bora colocar Aqui as peças De facão Coisa Que a gente Tem certeza Que não vai pegar Mais Beleza Agora a gente Outro Perdido Mano Tem que voltar Para casa Antes das 10 Então Deu 9 e pouco Aqui E eu não consegui Saquear A loja Eu vaso Não é nada Nada As vezes pode ter Chão falso Tá Ó Isso aqui é Pedra portuguesa Só que eu não vou catar Porque eu estou sem tempo E sem espaço Mas se você tiver a chance Cata A pedra portuguesa Ela vai te ajudar Nas construções Mano Carne podre Eu já tenho um monte Já A carne podre Você precisa Para fazer solo fértil Para você plantar Terreno agrícola No caso Não é solo fértil Ó Isso aqui é uma tocha Eu não vou pegar E agora Só faltou ver Só faltou ver Lá em cima Ai cara Estou me atrapalhando O jogo Que isso mano Oxe O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Aqui nesse jogo Tem um zumbi ali fora Mano O jogo está bugado Tchau Tchau Conseguimos Eita velho É uma horda Será Caralho Será que a gente Arrumou o problema Aqui viado Era para a gente Ter ido embora Meu Deus Que isso E agora manos Bora logo Vai 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 Quer saber Quer saber Foda-se Bora matar essas porra Errei Nossa O jogo está muito Muito travado O que é isso Ela morreu Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora A bicha correndo Não vai para cima dela Eu sou doente Meu Deus Cara Nossa O jogo está muito Travado Meu Deus Ele está pegando Nesse jogo Não era para ele Estar assim Mano Eu acho que não vai dar Bora Volta No comerciante Dá tempo Dá tempo Dá tempo Vamos lá Finalizar logo A missão Corre 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 Carmelho Está chegando Fala meu filho Não estou armado Vim em paz Vim em paz Besta de ferro Nível 4 Perneira de couro Mano Eu quero a besta de ferro Nível 4 Ouça eu quero Tem algum trabalho Eu quero Mate os zumbis Buscar e limpar Cadê 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 Buscar e limpar Eu tenho tempo para fazer Um Bom Que doideira Agora bora lá Dar uma olhada No inventário dele Bora vender Essa parada Aqui O que mais que eu faço Mais nada Foda-se Deixa eu ver se ele tem Alguma coisa especial Ó Guia para arquearia Derruba Ó Ó Bora comprar Essa parada aqui E vazar Agora a gente Vaza para casa Conseguimos um arco melhor Já já a gente vai Nos despedir Desse arquinho Dessa bestinha aqui Um arco Já já a gente vai Se despedir Dessa besta Bora para casa Está ficando Eita porra Está enevoado Tudo enevoado Meu Deus Chegamos 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 Botamos ali Nossa paradinha Agora a gente Ai cara Por que que não foi A gente cata Tudo isso Meu Deus Inventário cheio Ai jogo Para de ir para lá Jogo Bora lá Pega minha bike Porque se você Deixar a bike fora Deu algum bug Na última vez Que eu deixei a bike De fora E na hora que eu cheguei Ela estava quebrada Pois é Bugs né cara Bora pegar isso aqui Ficou a besta Nível 4 Meu Deus A gente come essa lata Come essa daqui também Sucatei essa bosta Pegamos tudo Beleza cara Chegamos em casa Chegamos em casa É isso manos Vídeo chegar ao fim Talvez no próximo vídeo Eu mostro minha base Para vocês Valeu E fui E aí Meus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto